Eu estou muito cansado do peso da minha cabeça Desses dez anos passados, presentes, vividos Entre o sonho e o som Eu estou muito cansado de não poder falar com palavra Sobre essas coisas sem jeito que eu trago em meu peito E que eu acho tão bom Quero uma balada nova Falando de brotos, de coisas assim E money de lua, de ti e de mim Um cara tão sentimental Quero uma balada nova Falando de brotos, de coisas assim E money de lua, de ti e de mim Um cara tão sentimental Quero a sessão de cinema das cinco Pra beirar a menina e levar a saudade Na camisa toda suja de batom Quero uma balada nova Falando de brotos, de coisas assim E money de lua, de ti e de mim Um cara tão sentimental Quero uma balada nova Falando de brotos, de coisas assim E money de lua, de coisas assim E money de lua, de ti e de mim Um cara tão sentimental Quero a sessão de cinema das cinco Pra beijar a menina e levar a saudade Na camisa toda suja de batom Quero a sessão de cinema das cinco Quero a sessão de cinema das cinco Beijar a menina e levar a saudade Na camisa toda suja de batom Quebra foi o reso de batom Rekitab um eiter OIns ERI Quando